O Ministério da Educação entrega a cadeira no Mesa Unidade Ciano Lourescim da Escola Secundária Técnico Vocacional Gusserudo Ermera. Durante a Escola Ensino Secundário Técnico Vocacional, Cabo Martinho Guisarudo e o posto administrativo Atulia B, município Ermera, enfrentam problemas com a mesa no Cadeira, também a escola refere a estudante Atos Lourescim, em que a sala é a sala, mas a sala todo o label funciona com a mesa no Cadeira. O problema no Ministério da Educação de Rússia, secretário de Estado do Ensino Secundário Geral, no Ensino Secundário Técnico Vocacional Domingos Lemus, entrega a cadeira Unidade Ciano Lourescim da Escola Refere. Durante a Escola Técnico Vocacional, a maioria se enfrenta problemas com a mesa no Cadeira, não mostra a facilidade do ralo prática. Agora sei que o técnico vocacional está distribuindo, e há 90 carteiras, carteiras ou mesas, não é mesmo que está, o CSEC distribuindo na Escola Técnico Vocacional Guisarudo. Quando o apoio da turma, está aí o plano do Orçamento Geral, o técnico vocacional, o ensino secundário técnico vocacional, então é o plano para o investimento em 2025. Diretores TV Guisarudo Hateten, mas que o Ministério da Educação resolveu no problema mesa no Cadeira, mas bem a escola refere, se enfrenta na fato um problema com a laboratório, biblioteca, não facilidade selo, que nem a tua ajuda estudante, se ir ao ralo prática. Também a escola refere, e a curso rua, a nessa na agrícola, no comércio. A parte da escola sente-me contente, mas que a minha área rurais, secretário de Estado, vê-la ajuda a minha parte do bolo, nessa carreira mesmo, não é bem-me ser completa, mas bem-me sinto-me da nossa escola, não é bem-me enfrentado, e a aula se é, mas bem-me preenche, mas bem-me-la completa, também a carreira menos, mas bem-me busca esforço, o governo Netuno, vê-la ajuda na minha carreira do bolo. A minha parte da escola, é um livro, a laboratório, é um computador, também a minha escola técnica, e a curso rua, a agricultura, o comércio, nós precisamos, o trator de balo, a chuva de balo, pés, mas a gente não tem a prática, e a campo, quando a agricultura não tem, não é um comércio, não é um computador, a gente não tem a facilita, mas a gente não tem a aprender, e a gente não tem a aprender. Da Dauna e Logística, Ministério, Educação, na Há Loura e Identificação, da Escola Sira e Ensino Básico, no Ensino Técnico Vocacional, nem bedurante, nem enfrenta problema, com a nova mesa, na cadeira, não mostra facilidade, com a nova prática, ou de tal, e a plano, orçamento, zero ao Estado, do Tinerinho Rua, Rono Lourdes 5, Santina de Jesus, Lamberto da Silva, GMN.